Olá turminha, tudo bem com vocês? Esta semana, vou iniciar na segunda-feira com o português. Complete o alfabeto com as letras faltosas. Em matemática, resolva as adições com bastante atenção e coloque o resultado na bolinha. Da subidação, preste atenção nos desenhinhos da árvore. Na terça-feira, vou trabalhar o português, a letra D e a letra F e copiar no caderno. Ciências, vocês vão colar com os animais que se locomovem. Por exemplo, o coelho salta, então recorta e cole no coelho. Na quarta-feira, vamos trabalhar com a letra D. Leiam as frases e as palavras e copiem no caderno. Matemática, complete a sequência numérica, de 1 a 100. Na quinta-feira, descubra o que vem antes e o que vem depois. Antes de 89, 88. Depois de 89, 90. Assim por diante. Em português, vou trabalhar a letrinha F no poema Foca. E vou circular as palavras que começam com F. Na sexta-feira, leia as palavras e pinte o nome do desenho e destaque. Por exemplo, vaca. Vai pintar a palavra vaca. E esse mês, comemoramos o Dia da Mulher. Vocês vão ler o texto sobre a mulher e desenhar a mãe de vocês. Uma boa semana pra vocês. Beijos.